e aí pessoal tudo bem esse aqui não é um tutorial é só um convite um convite para terça-feira que vem às 20 horas eu posto o tutorial de como é feito esse aro aqui para você fazer uma brincadeira de uma peça é quadrada ou no formato de um losango fica bem legal aqui ó são dois anos desse aqui então já vou falar pra você já e guardando pra aula que vem que é desse copinho de iogurte aqui ó se você quiser adiantando também já fazer sua peça você pode fazer nada pra misturar alguns elementos aí fica bem diferente a pontos que eu já ensino é tudo muito simples e é só você fazer essa brincadeira agora legal pessoal até mais